Fala galera! Estamos aqui no Imperator gravando pra vocês o garagem especial Rio Novo Rock. O evento acontece todas as primeiras quinta-feiras do mês. E no evento de hoje, entrevistaremos as bandas The Bajo e Flaring Circus. Vem com a gente! Fala galera! Agora vamos apresentar pra vocês a banda Flaring Circus. Se apresenta pra gente aí galera! Fala aí, eu sou o Daniel. Eu sou o Tainan. Felipe. Faria. Rodrigo. Beleza galera! Então conta pra gente aí, como foi a ideia de vocês começarem a banda? Como ela foi formada? E se vocês tinham alguma ligação com a Articense? A gente começou a banda, eu, o Rodrigo e o Daniel, que são irmãos, desde molequinhos a gente começou a tocar juntos, escolheu os instrumentos. Tipo, ah não, eu vou tocar guitarra, eu vou tocar... E desde então a gente veio evoluindo isso. A gente formou a Flaring em 2011, quando o Viano e o Faria entraram pra banda. E a relação com o circo vem, na verdade, depois do nome surgir. A gente entrou com... Foi chamado pra fazer um espetáculo circense, com a direção do Jorge Fernando. Mas antes disso a banda virou Flaring Circus por uma criticazinha ao circo da mídia e das coisas que acontecem e que a gente não... Que rolam durante um, dois dias e depois disso as pessoas já esquecem, sabe? A efemeridade da vida e... Então... Mas a relação... A gente fez quatro anos de espetáculos de circo. A gente vai continuar fazendo até o meio desse ano. Todo final de semana e feriado, mais de mil shows, mais de 500 mil pessoas foram assistir. É incrível, assim. A gente tem... Então, essa influência tem com... Não só com o circo, mas também com o show, além de só uma banda acontecendo, sabe? A gente... Não sei, a gente... Eu, pelo menos, na verdade, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito do espetáculo, do entretenimento completo e de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aquela doideira e tal. Entendi, beleza. Então vamos falar um pouquinho do som de vocês também. O som de vocês é um pouco, sim, diferente do padrão brasileiro. Vocês cantam em inglês, puxam mais para o lado de uma música eletrônica também. Então, vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre isso também? Quem é esse candidato? Eu posso falar? É... Cara, eu acho que a... A grande variação de música da banda é que os cinco têm meio que influências um pouco diferentes, assim, no geral e ao mesmo tempo influências iguais. Ao mesmo tempo que é tudo diferente, é igual. E... E a gente chegou a um ponto que eu acho que a gente já comentou sobre isso, que a gente virou uma banda de música, sabe? A gente não tá fazendo um gênero muito definido. Eu, honestamente, nunca sei muito bem como definido. O pessoal até brinca, porque tem um monte de definição diferente. Pode ser art-rock, pode ser post-rock, pode ser um progressivo, pode ser um alternativo, pode ser um eletrônico, pode ser várias coisas que acontecem dentro da música que a gente faz, sabe? E eu acho que essa é uma da... Eu acho que a maior graça do negócio, da má vontade de fazer, é não se limitar muito, assim, falar... Não, a gente não vai fazer esse tipo de música porque não... A gente não vai botar uma coisa eletrônica porque a gente quer guitarra. Não, a gente não vai fazer isso, entendeu? Então, eu acho que a gente deixa a música fluir dentro do estúdio. Quando a gente chega lá com as ideias, com o que cada um traz e cada um bate o arranjo em cima de uma forma bem natural, sem forçar a barra. E aí, fica variado, né? Entendi. Vocês passaram um tempinho também em Nova York, né? Estiveram por lá fazendo alguns shows. Como foi essa experiência, recepção do público com vocês? Gostaram? Foi bacana? Foi muito bom, cara. A gente ficou dois meses lá e a gente foi pra lá não só pra, tipo, fazer uma residência, assim, tipo, de ficar um tempo no lugar e conhecer não só os lugares, mas as pessoas que trabalham nos lugares, as produtoras, as gravadoras, os labels e técnicos e tudo. E a gente conseguiu fazer bastante show, a gente acabou lançando o disco lá. Mas é aquela coisa, né? Que, tipo, Nova York pede porque é muito... Aquela coisa, é passageiro, é efêmero pra cacete. Então a gente foi lá, ficou dois meses, fez uma porrada de show e conseguiu uma citação maneira de público. A gente fez shows bem maneiros. Mas tem que manter, sabe? Tem que voltar e tem que continuar fazendo. E tem que ficar jogando a água ali, regando a porra da plantinha pra ela crescer, sabe? Pra ela florescer. E é... É assim como em tudo na vida. Mas é... Foi uma bandeira ali que a gente botou, sabe? Que abriu as portas pra gente poder fazer uma turnê nos Estados Unidos. Porque a gente conheceu pessoas e a gente fez contatos. Então... Acho que foi um pouco a gente que eu vi, porque é bem possível, sério. É bem possível que bandas brasileiras independentes façam esse tipo de coisa. Porque dá pra você ir... A gente ficou dois meses em uma cidade só porque a gente foi finalizar o disco. A gente tinha um outro objetivo que não era só fazer a turnê e ir de cidade em cidade. Mas deu pra... Deu pra sim, por experiência, a nossa experiência e depois conversando com outras bandas. Que é bem possível você conseguir fazer uma viagem de um mês fazendo show, show um atrás do outro. E colher algum fruto disso. É, a gente encontrou algumas bandas lá. A gente encontrou a Ink, que é de São Paulo, que é uma super banda. Tocou aqui no Rio, no Imperato, no Rio. No Rock, o Wannabe Diablo, que é uma banda do Sul que é fadaça. Ainda foi uma curiosidade assim, porque o Wannabe Diablo tocou com a gente. A gente marcou no show e aí quando viu o Wannabe Diablo, a gente deu uma olhada na nós e falou, ué, Porto Alegre. Porto Alegre. A gente fez um show no Brooklyn. Uma banda do Porto Alegre. Tem portas abertas lá, eu esqueço também. Beleza. Vocês também eram uma banda do Divertix, né? Como foi essa experiência lá pra vocês? Foi divertido? Como foi? Vocês gostaram bastante? Como foi lá? Dá, faz a piadinha. Já que você foi o primeiro aí nosso baterista, vamos lá. Como foi o Divertix? Ah, cara. Foi uma experiência bem diferente. Assim, você trabalhar num programa de TV, né? Num emissora tão grande assim como a Globo. Mas, acima de tudo, foi bem divertido. Mas musicalmente falando? Era sempre um desafio, porque a gente fazia trilha sonora do programa, então o tempo inteiro assim, gravando já, o diretor Jorge Fernando falava, ó, não sei o que, eu quero tal música. Pô, era uma música que ninguém conhecia, um negócio absurdo, assim, todo mundo tinha cinco segundos pra decidir o que cada um ia tocar e, meu irmão, gravando. E o negócio ia... Ah, uma música francesa! E o negócio ia ao vivo, tá ligado? Ao vivo não, porque era gravado, mas assim, ia pro ar mesmo, sabe? Era gravado como se fosse ao vivo. Como se fosse ao vivo, exatamente. Então, você não... Bem naquele estilo Jorge Fernando mesmo, né? É, você não queria fazer uma cagada, tipo, ah, foda-se, vai qualquer coisa. Foda-se, assim. Então, era sempre um desafio, assim, e a gente acaba aprendendo muito como música, assim, cada um a saber se virar, assim, na hora do vamos ver mesmo, tipo, pô, a gente se vira nos 30 ali e dá o seu melhor e, como banda, assim, com certeza a banda cresceu um pouco com isso. Uma experiência diferente, né? E foi, eu acho que foi uma evolução do que a gente fazia no circo, né, assim, de tocar com várias coisas acontecendo ali, né, tipo, teatrais até, assim, e a parte musical, né, que o Jorge Fernando gosta bastante. E aí a gente fazia isso no circo, essa experiência que a gente tinha como banda, de tocar ao vivo. E aí eu não diverti que isso foi mais ou menos uma evolução desse... desse jeito de trabalhar, assim, aí sendo diferente ao mesmo tempo, completamente. Com vinhetas, né? É, com vinhetas, músicas de 30 segundos ali. Segundo. É, é, é... O circo e eu diverti que isso era, tipo, aquele negócio de trabalhar com a possibilidade de tudo dar errado muito rápido. Assim, você tinha que no final das contas dava certo, de alguma forma. Mas dava certo. Você tinha a possibilidade de que uma coisinha ali podia dar tudo errado, tipo, muito fácil, né? No circo até mais do que um de versículos que ainda era gravado. Você ia errar, você não ia falar, pô, volta aí, por favor, né? Mas ainda assim podia dar tudo errado. Espera aí, Eduardo. Levantava o braço, assim. Mas vocês também falaram sobre o novo disco de vocês, que tá pra ser lançado, se gravaram na Nova York. E pra 2016, o que vocês estão esperando aí, na evolução, nos shows, o que vocês esperam pra esse ano? É, então, a gente mixou lá em... lá nos Estados Unidos, o disco, foi gravado aqui. Mas a gente tá pra lançar o disco físico, que desde então a gente não conseguiu fazer, que tem a arte do Gaston Vinhas, que é um puta artista lá da Argentina, que a gente conheceu pela internet mesmo, assim. 2016, cara, a gente tá terminando de fazer uma trilha pra um filme e aí rolou esse convite pra fazer o Imperator. A gente se preparou pra isso, mas a gente tá um pouco, assim, vendo o que vai acontecer, sabe? Com... Não só com a música, como com a cena, sabe, com o Brasil mesmo, que é uma crise fodida que ninguém pode mais... não tá podendo mais apostar muito. Mas, na verdade, também é o momento de se apostar em alguma coisa, sabe? E a galera... eu vejo muitos músicos voltando a ser músicos, sabe? Tipo, a galera que tinha desistido, mas só que tá, porra, tá tão difícil de... de... de entrar... É ter uma carreira numa empresa quanto ser músico hoje em dia, sabe? Então, a galera tá fazendo, ah, não, foda-se, senão eu vou fazer... voltar com as bandas e... e... criar projetos novos. Então, eu acho que é um período de... de... ficar com a intuição e a... é... com a percepção aguçada, assim, sabe? Pra... seguir os novos caminhos e entrar... é... 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 juntar com a galera certa e... e fazer novas parcerias. Isso tem uma porrada de banda nova, boa, sabe? O que a gente não tinha, se você for pensar, 3, 4 anos atrás, tem muita banda boa de todos os lugares do Brasil. Tanto que lá em Nova York mesmo, a gente já encontrou bandas de diferentes lugares e... 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 muito modernas e... e... que trazem um recado... novo, assim, sabe? Tipo, de uma... uma originalidade... é... que tem a influência brasileira, mas já virou o mundo, né, cara? A gente vive num mundo de internet, de... de WhatsApp e tecnologias todo mil. Então, é... já não é mais só inglês. Ah, não, não é mais... tem bandas que tocam em espanhol e que... em francês e que são brasileiras e que... misturam e que fazem a porra toda, então... Eu acho que 2016 vai... vai ser um ano de... 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 de virada aí pra... pra... pra gente, cara, sair essa macumba desse aí. Então, galera, agrade... agradecer a vocês. Muito obrigado pela entrevista. O show de vocês foi muito bom. Galera, essa foi a banda... Fleer in Circus. Um abraço. A bench para a banda.na bolso de dianos e que sempre deixam participar de seuiempo... Showüm aqui até suas... ま pra Frank riqueains... communities, as a donação... Vsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsラ e... Amém. 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 Amém.